E tá tendo, gente, uma promoção no AliExpress insana até o dia 28. Nesse vídeo eu separei alguns produtos que eu achei num preço muito bacana e que eu já trouxe aqui no canal. Lembre-se, tá tudo aí na descrição e muitas pessoas vão perguntar, Danilo, como é que tá a respeito da taxação. Gente, o AliExpress não aderiu ainda ao programa Remessa Conforme, né? Então meio que tá do mesmo jeito, né? Existe a chance de ser taxado, mas é tudo na aleatoriedade, tá? Teve sim um aumento no número de produtos que foram taxados, que estão sendo taxados, mas do jeito que tá, eles não conseguem taxar tudo. Então ainda continua na sorte, na probabilidade, né? Eu mesmo tive quatro encomendas que entraram no país esse mês, tá? E nenhuma delas foram taxadas, enquanto teve pessoas que foram taxadas em até coisas menores. Então vai dar sorte mesmo, ainda dá pra comprar e ter a chance de não ser taxado. Vamos dar uma conferida e eu convido você a participar do nosso grupo de promoções. Essas promoções tendem a sair lá no canal do Telegram. Primeiro, o link tá sempre aí na descrição. Pessoal, o vídeo fica mais rápido, tá? Eu vou passar aqui alguns produtos direto do carrinho, tá? E lembre-se que pra chegar no preço que eu mostrar aqui, muitos deles precisam de cupons, né? E eu deixo esses cupons, lógico, na descrição. Também tá no grupo pra você utilizar. Começando aqui com uma rodada da GameSir, controle GameSir G7 SE. Excelente, tem review aqui no canal, o melhor pra você jogar no Xbox, também no PC. É muito bacana, muito barato e com alta qualidade. Saindo por R$210,00. Vale demais. Nós temos também, gente, o melhor controle que tem, né? Para jogar no celular Android, né? USB tipo C, GameSir X2 Pro, saindo por R$260,00. Quem acompanha o preço desse produto, sabe aí que ele custa na casa dos R$350,00, né? Ou seja, tá ganhando ali R$81,00 de desconto. A gente tem também o GameSir X2, que é mais simples, né? Tem uma construção mais simples. Mas se você quer economizar, ainda é uma ótima alternativa, saindo por R$160,00. Quem acompanha também sabe que esse produto já chegou a bater na casa dos R$500,00. E hoje tá menos de R$200,00, certo? A gente tem também o GameSir X3, que acompanha um cooler junto com o produto. Então você quer resfriar o seu aparelho. Geralmente ele custa acima de R$400,00. E hoje saindo por R$355,00, né? Temos também o clássico GameSir T4 Pro, né? O excelente custo-benefício, compatível com todas as plataformas, saindo por R$112,00, pressão. E a gente tem o GameSir T3, gente, controle estilo de PS4. Muito simples, pra quem quer algo simples e funcional, principalmente pra jogar no PC, saindo por menos de R$100,88. É muito barato mesmo. Passando agora, gente, pra 8-bit 2, ó. Começando aqui com o modelo Ultimate, tá 2.4. Essa é a versão mais simples dele, né? Que não tem o Bluetooth, saindo por R$195,00. A gente tem o lançamento, controle de Neo Geo, licenciado pela SNK, saindo por R$143,00. A gente tem também a versão baratinha, né? 8-bit 2 Ultimate C Wireless, né? Versão 2.4, saindo por R$130,00. A gente tem a versão top dos controles. Esse aqui é o mais top da 8-bit 2, que é o Ultimate Wireless Bluetooth, né? Saindo por R$268,00, vocês podem ver que o preço original dele, né? Acima de R$300,00, vale muito a pena. A gente tem ainda, gente, o Pro 2, né? Que ainda é, ao meu ver, um bom controle, tá? Saindo por R$202,00, funciona com tudo. E a gente tem também a versão SN30, né? Com várias cores, saindo menos de R$200,00. Esse aqui é controle estilo Nintendinho, né? Super Nintendo, no caso, que funciona com tudo. E a gente tem um adaptador universal, que eu já trouxe review aqui no canal, saindo por R$94,50,00. Passando aqui, gente, para a parte de portáteis, tá? Eu fiz aqui no grupo de promoções, né? Duas postagens bem interessantes, ó. Primeiro, para você que quer um portátil da família 3DS, né? Desde o Nintendo 2DS até o novo 3DS XL, gente. Nós temos promoções muito boas, principalmente aí para o 2DS e para o 3DS convencional. Para quem deseja comprar, são produtos recondicionados, tá? Porém, contudo, todavia, vem com uma qualidade muito boa. É só você dar uma olhada nos comentários dos brasileiros, né? Eu também fiz, gente, seleção de consoles portáteis chineses, ó. Tem aqui um monte de coisa da Bernic, tá? Essa lista está atualizada com os preços de hoje, né? A gente tem o destaque aqui para o RG505, R$600,00, né? Esse já custou R$900,00, ou seja, muito bom. RG35-XX a R$280,00. Detroit Pocket 3 Plus, né? Que passava dos R$1.000, tá R$737,00. Ó, quem quer console baratinho, ó. Polkiri Q90, V90, custando aí na casa dos R$150,00, né? E a gente tem outro destaque, gente, que é o Miomini Plus, saindo aí por R$225,00. Muito barato mesmo, né? Um monte de console de altíssima qualidade com esse preço. Passando aqui, ó. Tem até promoção aqui, gente, ó. Não é do AliExpress, mas é um vendedor da Shopee, ó. Steam Deck, 64GB por menos de R$3.000,00. Dá uma conferida lá no grupo, né? E eu tenho aqui também, eu postei para vocês a TV Box H96 Max V58. TV Box com chip RK3588, né? A mais potente para você executar games, né? Saindo a versão de 8,64GB, que é a que eu tenho aqui, né? Por menos aí de R$750,00. Preço muito bom, né? Outra aqui que já passou dos R$1.000,00 há muito tempo atrás. E aqui é muito importante dizer, gente. Talvez você queira, né? Alguma coisa específica que eu não postei ali no grupo, né? Me chama lá, para que a gente faz o possível para achar as melhores promoções. Não só no AliExpress, tá? Mas também no Mercado Livre, na Amazon Brasil, também na Shopee, beleza? Poste aí o que você está achando dessas promoções, né? E entre lá no nosso grupo, para não perder nada, beleza? Muito obrigado a todos e fui!